é um lugar muito fácil de cair e certa forma é meio comprido o paredão se você tiver tipo lá no finalzinho é putz escorreguei cair você volta lá pro começo você não pode errar se você errar você volta pro começo mas esse que é o chato nossa que melhor ué caralho eu matei o bicho no corpo ao corpo e não pegou devora faz sentido esse jogo tá você mas eu não mato os bicho morri nossa pior que morre e volta lá no começo e é fodinho zio devorar não fiz um tio como assim o perte que eu tenho para que outra vez que eu mato a vida recupera inteira nossa eu tô tomando choque de nada nossa eu tô tomando choque de nada nossa eu tô tomando choque de nada e aí 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 a nossa emoção eu não tava enxergando isso aqui de tão escuro que tá é mas também porra que eu jogo a tv desligada Não, o brilho estava no padrão, né? Não vou dizer nada Eu acho que eu vou dar especial aqui, né? Não Depois disse É, primeiro tem que matar esses servidores aqui, deixa todo mundo imune Ah, eles estão morrendo Nossa, isso aí de cima foi Agora tem o de baixo De baixo tem que matar rápido Porque eles chegarem perto um do outro, eles seguem deixando um imune Tipo, um, o outro deve morrer, ah, foder Ah, eu estou com a espada, agora que eu vi Essa velha eu vou morrer comigo Vamos lá em cima Pronto Próxima parte longe, já pode entrar lá usando o super Ali? É Agora? É Você fala quando for Agora? Agora? É Pega todo mundo Pega todo mundo foi um atrasado um 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 Estamos atrapalhados um pouco, mas da pra ir Caramba, sempre esquece Podem indo que agora eu só lembrei o caminho daqui Não lembrei qual que é o buraquinho que tem que entrar, qual que tem que cair Nossa, eu pulei muito longe O pior é que eu acho que estou no pulo duplo, não estou no pulo triplo não O pior é que eu acho que estou no pulo duplo, não estou no pulo triplo não Putz Ah não, sério isso, Percival Ainda dá tempo? Não dá Da outra vez a gente chegou mais cedo Cuidado Não aperte tri... Ah, não acredito que vou mexer com o filho de uma puta velha Devia ter feito tudo isso, caraca Fico inventando... Tanto coisa para fazer com que você pulo e erro Maravilha Meu personagem pulo muito... Meu personagem é muito além, cara O pulo que era para ser simples Ele vai muito longe O pulo que era para ir longe Ele não... Pula Olha O pulo que era para ir longe Não... Não... Como assim? Ele está pulando alto demais, é isso? Não, quando é para ele dar um pulo alto Aí... Ele dá uns pulinhos baixinho Quando é para ele dar uns pulinhos baixinho e tal, com cuidado Quando é para o lado Ele arregaça e vai para a Nárnia Sim Igual nessas caixinhas aqui, era para dar uns pulinhos baixinho Aham 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 Consegui com essa... Um pouquinho Estou chegando Estou chegando Agora as plataformas Não... Elevador primeiro Ah... Desgraça Não... Não... Ah, não tranca não, filha da puta e aí e aí e aí dá tempo nada tempo se eu não cair e dá tempo e eu fico tão feliz de na época quando eu fiz a minha minha sua trontinha desgraças do e ao menos não no meu conhecimento aqui mas esse bug dá para todo mundo ou só o teu que tá dando esse bug sei lá e você saiba só você o empresário do momento sim e é um bug da missão é esse negócio Pronto passei o ventilador agora vai as prateleiras e aí e aí e os 9 minutos praticamente olha a sacra tanto que eu não quero é tanto e eu descer a gente mata a porra em dois minutos pronto e aí e pronto o chateleiro passei e aí e agora ela abri o labirinto não desativa não depois que alguém passa e só desativa se demorar muito para chegar nele e só desativa se demorar muito e aí é ver que ele vai aí o aip um ar pra onde eu vou e lá ó aqui embaixo Ah, esqueci. Tudo, tudo, tudo. Esquerda, direita, esquerda. Boa! Ah, não, mano. Ah, f***. É só ir reto até o fim, né, dele. Pronto. Ué. Cheguei no final do labirinto. Cheguei a entrar plaquinha de saída. Por que que eu não saí? Como que sai aqui? Por onde sai? Por onde sai? Caramba. Ah, não. Agora eu tô de sacanagem. Eu tô na saída dele. Onde fica a saída do labirinto? TG, TG. Sacanagem. Iya, t 되게 bom. Por que sai. Ainda não Ah, tô perdo aqui de novo Não sei onde é a saída Não, não, não Vamos lá. 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 Olha pro monitor do lado esquerdo da sala. Vamos lá. 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 As duas. As duas. As quatro. São duas na direita e duas na esquerda. Tá abrindo a porta. É. Ah, mas é impossível sozinho isso. Vamos lá. 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 Ah, caraca. Ô Cruz, depois me manda seu... Grava seu vídeo aí e me manda. Nossa, velho. Obrigada, hein.